Bom dia, amigos! Voltamos novamente aqui diretamente de Piracicaba, Copa Brasil 2016. E agora eu converso com a Lívia, atleta da Seleção Brasileira Infantil, que vem demonstrando aí no decorrer dos anos passados para cá um desempenho bem favorável, crescendo. E hoje, aqui na Copa Brasil, o Sul-Sudeste jogou pela primeira vez a categoria Absoluto A. Por que essa decisão, Lívia? É, porque eu nunca tinha jogado, né? E como eu já tenho, assim, eu queria ver como que era mesmo, né? Pegar um estilo diferente, né? E foi muito bom, eu fiquei muito feliz pelo meu resultado, né? Chegar nas quartas, ganhei de duas atletas muito fortes, que é a Taina Raineri e a Jéssica Prats. Estou muito feliz pelo meu resultado e foi muito bom ter jogado no Absoluto.